Item de número 11, processo 48.500.054.00.2015-91, que trata do pedido de reconsideração interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, que enfasta a resolução homologatória número 2056-2016, que homologou o reajuste tarifário na alda recorrente e deu outras providências. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. A resolução homologa o reajuste tarifário da CPFL Paulista. Inconformada por meio de carta de 20 de abril de 2016, de número 62, a CPFL Paulista interpôs pedido de reconsideração da decisão contida na resolução 2056 e solicitou o valor de bandeira tarifária de janeiro de 2015 descontado da CVA Energia em cargo que o sistema seja revisto com a devida consideração do ajuste no próximo processo tarifário, que o cálculo componente financeiro abrace e seja revisto, considerando o mercado informado pela concessionária em 20 de abril de 2016 por meio do SAMP, bem como a atualização monetária por SELIC, sendo a diferença compensada no próximo processo tarifário. E que a sobrecontratação do ano civil de 2014 seja revista para consideração da recontabilização promovida pela CCE e que a diferença seja compensada no próximo processo tarifário, de forma a tornar a homologação desse item caráter definitivo. E aí, em 28 de abril de 2016, na 16ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído a essa relatoria. A SGT, pela nota técnica 56 de 16 de março de 2017, analisou o pedido de reconsideração da CPFL paulista e recomendou dar-lhe parcial o provimento, apenas no que tange à redução da receita de bandeiras de janeiro de 2015, que resultou em um ajuste financeiro positivo de R$ 9.674.506,00, base de abril de 2016, a ser ajustado pela SELIC e considerado o processo de reajustarifário de 2017 da CPFL paulista, é o relatório. Quanto à fundamentação, a procuradoria já se manifestou, então o recurso é tempestivo. E quanto ao mérito, a CPFL paulista informou em 23 de fevereiro de 2015, encaminhara por meio do Tonete, o valor da receita de bandeiras da CPFL paulista referente à competência de janeiro de 2015 e, em 24 de fevereiro, às 10 horas e 3 minutos da manhã, retificaram essa receita no sistema, após identificar que o valor enviado inicialmente continha tributos. Acrescentou que, na apuração do repasse da conta centralizadora de recursos da bandeira tarifária, a SGT solicitou o valor original e não o que a SGT considerou o valor original e não retificado. Então, a receita informada no dia 23 de fevereiro foi de R$ 36.787.000,00, a receita retificada em 24 de março, R$ 28.354.000,00. Então, a diferença é de 22,9%. E a esse respeito, a SGT informou que, no momento do cálculo repasse da CCRBT, a receita de bandeira retificada pela CPFL Paulista não estava disponível para a SGT, pois o arquivo de retificação não consultava da base de dados. A superintendência, entretanto, verificou que a CPFL Paulista buscara retificar as informações em tempo hábil, pois encaminhara novos dados para todas as concessionárias do grupo CPFL. E para a CPFL Paulista, contudo, em razão de possível falha de comunicação no momento do envio de dados, as informações não foram processadas adequadamente. Assim, a SGT esclareceu que, nos termos do submódulo 4.2 do PRORET, as receitas oriundas da bandeira tarifária seriam revertidas no processo tarifário das distribuidoras e que, no processo tarifário de 2016 da CPFL, como a receita de bandeira estava majorada em cerca de R$ 8,43 milhões, a reversão também foi majorada nesse montante. E, diante disso, concluiu que, como a reversão fora maior, a distribuidora possuía crédito a ser recuperado de R$ 9,67 milhões no processo tarifário de 2017. Assim, a SGT recomendou considerar, no reajuste tarifário de 2017, componente financeiro de R$ 9,674 milhões, aproximadamente, a ser atualizado pela Selic entre abril de 2016 até abril de 2017. A CPFL Paulista também solicitou a revisão do cálculo do componente financeiro referente a liminal obtida pela Abrace para suspender o pagamento da parte controversa da CDE e alterar a forma de rateio dos valores remanescentes da cota, de forma proporcional ao uso do sistema de distribuição e transmissão. E, segundo a distribuidora, para dar cumprimento à decisão judicial no reajuste 2016, a SGT apurou esse componente financeiro entre 3 de julho de 2015 a 7 de abril de 2016, de R$ 57 milhões, aproximadamente. E, ao analisar o pedido, a SGT esclareceu que, com a publicação do despacho 1576, de 14 de junho de 2016, o pleito da distribuidora perder o objeto, haja vista que este determinara as distribuidoras deduzidas as cotas mensais de CDE fixada pela NEL, o efeito tarifário das liminares vigentes conforme a metodologia definida na nota técnica 174-2016 da SGT. Então, a superintendência acrescentou que, como consequência, o financeiro concedido no processo tarifário de 2016 para arcar com o custo imposto pela liminar aos demais consumidores se tornou inócuo, de modo que a SGT efetuará o estorno dos efetivos das liminares vigentes e é repassada a tarifa no processo tarifário subsequente à publicação do despacho 1576-2016. Assim, o componente financeiro de R$ 57 milhões, aproximadamente, considerado no processo tarifário de 2016, será estornado no processo tarifário de 2017, com as atualizações pertinentes. A CPFL Paulista pleiteou ainda o recalco da subcontratação de 14, em razão de ajustes de carga estimada pela CCE, por inconsistência na modelagem do ativo de geração vinculado a algumas distribuidoras, entre elas a CPFL Paulista, em que o consumo de determinadas usinas que possuíam um contrato cativo com a distribuidora. E, a esse respeito, a SGT recomendou indeferir o pleito da distribuidora nesse momento, esclarecendo que, por envolver outras distribuidoras, o assunto está sendo tratado no processo 48500-002114-2016-55, em fase de instrução na superintendência. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-0054-00-2015-91, voto por conhecido o pedido de reconsideração interposto pela CPFL Paulista, em fase da resolução homologatória 2056-2016, que homologou o reajuste tarifário e, no mérito, darei parcial o provimento para determinar a SGT considerado no reajuste tarifário 2017 da concessionária, componente financeiro de 9.674.000, referência a abril 2016, a ser atualizado pela Selic entre abril 2016 e abril 2017, referente ao ajuste financeiro da receita de bandeiras tarifárias de janeiro de 2015 e indeferir os demais pleitos. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecido o pedido de reconsideração interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, em fase da resolução homologatória 2056-2016, que homologou o reajuste tarifário anual da recorrente e deu outras providências no mérito, darei parcial o provimento para determinar a SGT considerar no reajuste tarifário 2017 da concessionária, componente financeiro de pouco mais de 9.664.000, a preços de abril de 2016, a ser atualizado pela Selic entre abril de 2016 e abril de 2017, referente ao ajuste financeiro da receita de bandeira tarifária de janeiro de 2015, indeferir os demais pleitos da concessionária. E esse era o último item da pauta, portanto, declaro encerrada essa nona reunião pública da diretoria. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.